Fofoca 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 No céu, logo organizou Um tremendo conflito Fez São Pedro, pega São João de bolacha São Jorge, guerreira, atropelou Benedito, o canalocrata Foi expulso do céu E parou no inferno como um indigente Chegou lá, inventou que o saci Pererê, perdeu sua perna Bancando pro gente, olha aí Fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior Pode escrever, eu falei Fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior Pode escrever, assim como ele fala De você pra mim Também mete o malho de mim pra você Assim como ele fala De você pra mim Também mete o malho de mim pra você É que o língua feirina não é brincadeira Ele faz a caveira até do satanás Faz mulher casada Perder o marido E malandro passar um amigo pra trás Esse prego Chegou lá no céu Logo organizou um tremendo conflito Fez São Pedro, Peca, São João de Bolacha São Jorge guerreiro Pegou São Benedito O canalocrata foi expulso do céu E parou no inferno como um indigente Chegou lá, inventou que o saci Pererê, perdeu sua perna Bancando pro gente, olha aí Fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior Pode escrever, eu falei Fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior Pode escrever, eu falei Assim como ele fala de você pra mim Também mete o malho de mim pra você É que fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior Pode escrever, eu falei Fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior Assim como ele fala de você pra mim Também mete o malho de mim pra você É que fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior Pode escrever, eu falei Fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior Assim como ele fala de você